Nesse vídeo aqui eu farei mais um react ponderando aqui os pontos positivos e negativos de um vídeo que eu acho assim irretocável. O vídeo já está incrível, maravilhoso, porém com algumas ressalvas e eu vou falar nesse vídeo aqui, tá? O material que eu vou analisar aqui é do canal Marco Muratore Imóveis em Campos do Jordão. É um vídeo também do empreendimento imobiliário, feito aqui pelo nosso amigo o João Riquieri e também o Rafael Lemes. Eles estão aqui fazendo aqui uma apresentação da casa e a edição do vídeo ficou 10 barra 10, a trilha sonora muito bacana, porém com algumas ressalvas, bem importante. E também aqui a finalização do conteúdo ficou muito, mas muito profissional, cara, muito boa. Primeiramente, parabéns aí pelo vídeo, ficou incrível e agora vamos às considerações aqui para esse tipo de conteúdo. A começar aqui pelo título e a descrição do vídeo, um título muito bom, cara, esse título aqui ele é buscável no Google, então quem está pesquisando passar uma temporada em Campos do Jordão com certeza vai receber esse vídeo teu aqui, estratégia perfeita aí para você que quer criar esse tipo de conteúdo usando o YouTube. O YouTube utilize ao máximo a SEO, Search Engine Optimization do próprio Google. O YouTube nada mais é que um buscador de informações também, tá? Quando a gente não consegue encontrar no Google, a gente vai para o YouTube e encontra o que a gente precisa por lá. E aqui ele conseguiu encaixar muito bem um título e uma descrição que complementa o título, tá? De forma muito perfeita. Esse vídeo aqui, ele já conta com mais de 182 mil visualizações. É um vídeo que por si próprio já está validado aí, né, com o formato dele, o formato ideal. Aqui ele colocou todas as informações aqui do roteiro do vídeo. Isso também foi um acerto muito legal também. Ele colocou as tags, também facilita o YouTube entregar esse conteúdo para as pessoas certas. E os detalhes do empreendimento, a quantidade de quartos, o tamanho, o valor do condomínio, isso é importante também. E aqui ele colocou todas as redes. Porém, aqui na música, você pode notar que tem uma música, né, do YouTube, que é da Audio Library do YouTube, a Sunset Dream. Tem essa daqui também e tem essa outra música que eu acredito que tem aí direitos autorais. Sempre que você for criar um conteúdo desse, de divulgação de algum produto ou de algum serviço, utilize trilhas profissionais, cara. Trilhas que irão possibilitar você compartilhar esse conteúdo, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no TikTok, sem ter nenhum problema com direitos autorais. Agora, imagina, se uma dessas trilhas aqui reclama os direitos desse vídeo, você não perde só a monetização. A monetização é um detalhe ínfimo aqui neste caso. Quando eu uso uma trilha do YouTube em vídeo pro YouTube, o YouTube entrega direitinho. Agora, se eu quiser pegar esse vídeo aqui, tirar um corte dele, postar no Instagram, e o Instagram identificar essa trilha do YouTube, eu serei notificado por uso indevido dos direitos autorais. Eu vou ter que retirar a trilha sonora do vídeo, isso vai dar um trabalhão. E se o vídeo é um vídeo comercial, como esse daqui, é um vídeo que eu anuncio um empreendimento, eu anuncio um produto ou um serviço, o meu alcance vai ficar prejudicado. E Eric, como que eu faço então pra me livrar disso? Qual é a dica que você me dá? Eu dou essa dica aqui, tá? Esse site aqui é o site da Artlist. Eu sou um assinante da Artlist. Eu utilizo não só as trilhas sonoras, como também utilizo as templates. Utilizo também os efeitos e todos os recursos que esse site pode me oferecer pra produção de conteúdos profissionais. Aqui eu tenho a aba de músicas, onde eu posso estar escolhendo entre vários estilos diferentes, vários ritmos e artistas diferentes pra utilizar não só no YouTube, como também no Instagram, no Facebook, no TikTok, sem ter preocupação com direitos autorais. E já já eu vou falar como que isso vai te ajudar e como que isso vai mudar o jogo pra você, criador de conteúdo que vende produto ou serviço através dos seus canais. Então, voltando aqui pro nosso React da Casa Moderna, ele acertou na qualidade do vídeo. Eu consigo colocar aqui na qualidade máxima em 4K. Isso vai possibilitar com que eu abra esse vídeo na minha TV e tenha uma melhor experiência. até melhor que no meu computador ou até melhor que aqui, no meu celular ou no meu notebook. Então, galera, filme, produza os seus vídeos na qualidade máxima. Outro detalhe, volto a repetir, 50% do seu vídeo é áudio e os outros 50% é a imagem. Se você não tiver um áudio bacana, teu vídeo fica prejudicado. Sobre a Artlist, vou deixar o link aqui com o vídeo no qual eu explico todos os detalhes pra você criar uma conta pra poder experimentar aí de graça. E se você quiser assinar, eu vou deixar também o link aqui embaixo pra que você consiga assinar e ganhe dois meses a mais no plano anual. Eu acho que pra quem cria conteúdo profissional é uma excelente pedida e você vai ver aí que o teu conteúdo ele vai sim poder ser compartilhado em outras redes sem ter nenhum problema. Fora a questão também da monetização, porque pra um vídeo desse aqui com 182 mil visualizações, no mínimo daria pra embolsar aqui uns 300 a 400 dólares só com a AdSense. Já iria pagar aí parte da produção desse tipo de conteúdo. Como o foco dele não é AdSense, o foco tem que ser a venda do empreendimento, a venda do serviço ou do produto que ele for oferecer, dá muito certo. Então, bora pro nosso React. Aqui ele já começa com uma tomada aérea bem interessante, mostrando ali toda a questão do espaço, mostrando que tem piscina, uma área verde bem... É bem bonito, né? Olha que tomada legal, olha. Ele usou uma tomada de pan, depois usou ali uma outra tomada do olhar de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal da marca Muratura Imóveis. Olha a apresentação. Eu sou o Jorge Quieri. Eu sou o Rafael Lemes. E hoje nós vamos apresentar pra você uma casa espetacular, com muito diferencial, uma casa nova, dentro do condomínio Iporanga, aqui na região do Oito Florestal. Eu, particularmente, fiquei encantado, Rafael. E eu também. Fiquei muito empolgado desde o momento que a gente veio conhecer o imóvel como proprietário, até o momento que a gente veio aqui hoje pra fazer esse vídeo. Fiquei bastante empolgado, porque realmente, além de ser exclusividade, é um imóvel especialíssimo. E com muito detalhe que nós vamos mostrar tudo pra vocês. Mas antes da gente começar esse vídeo, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Eu só acho que pediu na hora errada, mas tudo bem, tá válido aqui. Quando eu peço pra pessoa se inscrever logo no começo, isso gera uma certa resistência. Eu tenho que entregar o conteúdo. Eu tenho que começar o vídeo já entregando, 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 pra quase no meio do vídeo, eu pedi. Olha, se você gostou desse vídeo, pra dar uma força aqui pro nosso canal, pra que outras pessoas também possam assistir o nosso conteúdo, vou pedir pra você deixar a sua inscrição, porque a maioria das pessoas que assistem o vídeo, elas acabam se esquecendo e não se inscreve, não deixa a curtida. Deixa essa força aí pra gente, que você vai estar ajudando e muito aqui o projeto. Pronto. Só isso, só já bastava. E um outro dado importante aqui, ele já começa falando, olha, ficamos encantados com esse imóvel desde a primeira visita aqui, olha que dado importante, ele foi antes de ir na casa, ele conheceu tudo direitinho, com certeza ele teve tempo pra preparar o roteiro, que assim, é fundamental, tem que ter galera, você tem que parar um tempo ali pra poder dedicar uma storyteller bacana pra você contar a história dessa casa, contar a história do dono, contar a história do imóvel, isso ajuda e muito enriquece o conteúdo. Vou dar mais um play aqui, ele termina de pedir curtirem e ativarem o sininho. É isso aí, Rafael. É isso aí, vamos lá? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Entra aqui a vinheta, a vinheta feita com uma template. Lá no site da Artlist tem várias templates pra você poder utilizar, separados aqui por diferentes categorias, transições, apresentações, ferramentas, loafers, logos, intros, slides, tem muita coisa bacana aqui que você pode estar utilizando aí no seu projeto também, e algumas são até gratuitas, você pode baixar e testar aí de boa, tanto no Adobe Premiere quanto no After Effects sem ter nenhum problema. Voltando lá pro nosso React, aqui ele termina, aqui vem a logomarca, Marco Muratório, já corta aqui pros detalhes da casa, e ó, eu assisti esse vídeo do começo ao fim, o vídeo tá irretocável, parabéns aí, João, pelo conteúdo incrível, atente esses detalhes que eu falei aqui, cara, sucesso, tá, só pega tudo que você fez aqui, cara, replica nos próximos conteúdos e com certeza vai valer a pena, vai valer o investimento, pega essa dica do áudio aí que vai te ajudar também a ter mais alcance global com teu conteúdo e que ele não fique limitado só ao YouTube, que você consiga pegar esse mesmo conteúdo aqui, compartilha no Facebook também, nos grupos de interesse pra esse tipo de imóvel que com certeza você vai ter alcance e vai poder também fechar negócios por lá. E outro, se você é criador de conteúdo e quer criar conteúdos mais profissionais em diferentes plataformas e diferentes formatos, tem aqui o meu curso, tá no link aqui embaixo também, você pode estar acessando lá no primeiro comentário fixado também e lá eu te ensino tudo que eu faço aqui no meu canal do Absoluto Zero. Forte abraço, fiquem todos com Deus e ó, até o próximo vídeo. Tchau.